Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. E aqui no estúdio, com a gente, a repórter Daniele Popov, que acompanhou mais cedo a coletiva de imprensa do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Boa noite, Daniele. Quais foram esses números divulgados hoje pelo Caged? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Bom, o Governo divulgou esses dados hoje à tarde. Foram quase 130 mil novos postos de trabalho criados em abril de 2019. E esse resultado, Roberto, ele se deveu muito ao início das safras, ao fortalecimento da agricultura e também da indústria. Então, eu preparei um material. Vamos acompanhar a reportagem. O resultado do Caged para o mês de abril de 2019 foi o melhor dos últimos seis anos. Todos os setores pesquisados, que são oito, criaram empregos formais. Os destaques foram para os setores de serviço, indústria de transformação e construção civil. Esse ano teve um desempenho bastante expressivo, da ordem de 130 mil novos postos de emprego gerados. Isso é cerca de 12% a mais do que em comparação com o ano passado. Então, são números realmente bastante auspiciosos. No mês de abril, todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada. O Sudeste liderou a lista com abertura de 81 mil vagas. Na sequência, aparecem as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. O emprego foi positivo em 23 estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A Maria Dalva foi uma das pessoas que conseguiu emprego no mês passado, após quase três anos sem carteira assinada. Ela deixou os bicos para trás e agarrou a oportunidade de trabalhar novamente. Agarrei mesmo, porque é uma sensação muito boa. A sensação que você está trabalhando, que você pode contar com o seu dinheiro para pagar suas contas. Com a perspectiva de crescimento do emprego no país, novas oportunidades podem ser criadas. Estou procurando, estou correndo ir atrás de emprego, estágio, alguma coisa. É possível se prever nos próximos meses um aumento no crescimento do emprego, mas em linha com as expectativas de crescimento do próprio país. E o presidente Jair Bolsonaro, Dani, parece que comentou esses resultados pelas redes sociais, é isso? Isso mesmo, Roberto. O presidente, ele disse pelo Twitter que apesar de ser o melhor resultado para o mês de abril dos últimos seis anos, o país ainda está longe do ideal, mas no caminho certo. Tá certo, Dani. Boa noite para você. Nós ficamos por aqui. Um ótimo final de semana para você que nos acompanha. Boa noite, Roberto. E você acompanha a gente também pelas redes sociais. Até mais. E você acompanha a gente também pelas redes sociais.